Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal, hoje eu vou estar trazendo esse vídeo aqui a pedido de muitos de vocês, muitas pessoas mesmo me pediram para fazer esse vídeo aqui, eu estava até em dívida com vocês aí, esse vídeo aqui pessoal é um vídeo de autonomia de uma bateria estacionária de 60 amperes em uma geladeira convencional aqui da Panasonic, eu já tenho um vídeo aí mostrando pessoal essa mesma autonomia, e essa autonomia que eu fiz anterior numa geladeira inverter eu fiz até 11.5V nessa mesma bateria aqui, e hoje eu vou estar trazendo esse mesmo teste com o mesmo inversor, só que nessa geladeira convencional, ou seja, a geladeira inverter pessoal ela não tem aquele pico na partida, e a geladeira convencional ela tem um consumo muito alto na hora da partida do motor, então nós vamos fazer esse mesmo teste descarregando a bateria até 11.5V nessa geladeira convencional, então chega mais aí Thalita para mostrar para o pessoal, chega aqui, pessoal aqui, deixa eu puxar essa garrinha aqui, essa bateria aqui ela é de 60 amperes, mostra aqui Thalita, 60 amperes baterias estacionárias da LA, ok? então eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui agora, eu vou estar ligando aqui logo que é o voltímetro, o nosso inversor de tensão é esse aqui da Changi de 4.000W pico e 2.000W nominal pessoal, e ele vai estar ligando essa geladeira aqui, essa geladeira é uma geladeira da Panasonic e ela tem um total de litros de 435 litros pessoal, então essa geladeira aqui eu vou estar ligando aqui agora pessoal, deixa eu afastar o fio aqui, vamos dar interferência, então aqui está a tomada da nossa geladeira né, e aqui eu botei essa extensão diretamente no nosso inversor de tensão, então vamos ligar o inversor, vamos ligar o inversor aqui logo, vamos estar ligando aqui, uma dica importante aqui pessoal, é sempre bom deixar você estabilizar o inversor primeiro para depois você conectar alguma coisa nele, ok? então eu vou ligar aqui, eu vou estar botando a opção aqui de consumo, então aqui está zerado porque não tem nenhum consumo nele, e a partir do momento que eu ligar aqui aqui pessoal, vocês vão ver aí o consumo da nossa geladeira, então Thalita bota a câmera lá para mostrar na hora do pico, pode chegar bem pertinho dela aí, foca bem direitinho que eu vou ligar aqui, acabei de conectar, ela vai dar um pico aí e vai segurar a potência dela aí, olha lá pessoal, a potência dela aí está segurando 137W, vamos lá, então ela vai segurar aí por um bom tempo, ela vai baixar um pouquinho mais, e como vocês estão vendo aqui pessoal, mostra aqui Thalita, a nossa bateria, ela caiu para 12.3 e vamos marcar a hora pessoal, a hora são exatamente 10 para as 5, mostra aqui no clarinho, 10 para as 5 da tarde, então vamos ver quantas horas essa geladeira ela vai ficar ligada até essa tensão aqui pessoal, chegar em 11.5V, quando chegar em 11.5V a gente vai ver quantas horas ficaram ligadas, lembrando que o outro teste que eu fiz com a geladeira inverter ela durou 4 horas e meia com essa mesma bateria até 11.5V, então vamos ver esse teste agora ok, então daqui a pouco eu estou voltando, bom pessoal, já são 6 horas da noite e nossa bateria está em 12.0V pessoal, aqui a nossa geladeira está ligada, olha lá, 123W, ela está consumindo aqui, e pessoal eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui o modelo, Thalita colocou aqui naquela outra hora, mas eu vou mostrar aqui o modelo dessa geladeira pessoal, ela é da Panasonic, aqui e deixa eu puxar mais o zoom aqui para vocês possam ver, a NRBT47, então esse é o modelo dessa geladeira, caso alguém queira ficar interessado né, e ver o modelo da geladeira, então fique aí, e o nosso inversor aqui como vocês estão vendo, 123W, ele está consumindo agora né, e aqui já são 6 horas da noite, ou seja, já se passaram 1 hora e 10 minutos, e a nossa bateria já está em 12.0V, então eu venho aqui em outra hora para mostrar aqui para vocês, então daqui a pouco eu estou voltando. Bom pessoal, já são 6 e 58 aqui da noite né, já se passaram 2 horas, e nosso inversor aqui está em 124W, e nossa geladeira aqui ainda está funcionando normal, só que nossa bateria pessoal já está em 11.7V, então falta só mais 2 milivolts aí para chegar na tensão que ficou a mesma com a inverter né, a geladeira inverter, então essa aqui só tem 2 horas e já chegou aqui ó, a 11.7V, mas vamos ver aí né, pode ser que ela desligue o motor aí, fica mais um tempinho aí, vamos ver como vai se comportar daqui para frente, quando eu voltar, já volto aí com a bateria já em 11.5V para saber quantas horas realmente ela passou. Bom pessoal, voltando aqui mais uma vez, a bateria chegou já a 11.5V, nosso consumo da geladeira pessoal está em 130W, e vamos lá ver o tempo pessoal, vamos lá, já são 7 e 36 da noite, ou seja, rodou 2 horas e 46 minutos pessoal, então essa geladeira aqui ela funcionou 2 horas e 46 minutos no sistema, que foi praticamente 2 horas a menos do que a inverter pessoal, então fica aí essa autonomia aí dessa geladeira. É pessoal, infelizmente essa geladeira convencional, ela só durou 2 horas e 40 minutos pessoal, observação, eu não abri essa geladeira enquanto estava fazendo o teste, ou seja, ela ficou fechadinha ali, ou seja, o mais econômico possível né, essa geladeira pessoal, por ser convencional, ela tem os picos de partida, como eu já falei no início do vídeo, isso faz com que consuma muita energia, então cada vez que ela dá a partida, ela consome muita energia e fica se mantendo ali na média de 130W, por aí mais ou menos. Já a tecnologia inverter do outro vídeo, vou estar deixando esse vídeo da inverter aqui na descrição e também aqui na tela final, logo no finalzinho desse vídeo. A tecnologia inverter pessoal, ela não tem esse pico, então isso já economiza muita energia, não força o inversor, e também quando ela chega na temperatura ideal, ela diminui a potência, então quando ela precisa, ela levanta essa potência um pouco, quando chega na temperatura ideal, ela diminui, por causa disso ela se torna muito mais econômica do que uma geladeira convencional, então a diferença foi grande pessoal, uma inverter durou 4 horas e meia, enquanto uma geladeira convencional na mesma bateria e na mesma tensão de 11.5V só durou 2 horas e 40 minutos. Então fica aí esse teste aí que vocês me pediram tanto, acerca da autonomia da bateria para uma geladeira convencional. Ok pessoal? Então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!